Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Dércio Terror do Estratégia Concursos e estamos aqui para mais uma dica diária, né? Então a gente já falou desde a nossa dica 1 que a gente vai procurar fazer dicas realizando atividade física. A gente sempre comentou aí que eu tenho um propósito, né? Tenho que perder 10 quilos em 3 meses. Propósito que a gente marcou, meta que a gente marcou lá na nossa dica 1, tá ok? Beleza. Bom, Terror, você tá meio rouco hoje, né? Pois é, gente, hoje eu tô meio rouco. Essa voz não tem muito a ver com você, não. E aí? A ver. Nesse caso, será que o haver é do verbo haver, aquele com Hzinho lá? Ou é apenas a preposição A com o verbo ver? Fica a dúvida, não fica? Pois é. Meus amigos, o negócio é o seguinte. O verbo haver, ele tem vários sentidos, tá ok? Vários sentidos. O que a gente vai observar é o seguinte. Eu não tenho uma locução verbal com o verbo ter mais haver, direto assim. Quer dizer, o verbo ter no infinitivo, mais o verbo haver no infinitivo também. O que acontece muitas vezes é o verbo ter mais o participio havido. Por exemplo, tem havido problemas ali, Terror. Olha só. Aí eu tenho o verbo havido, não o verbo haver, tá bom? Então é o seguinte, Terror, essa sua voz rouca não tem a ver com você. Aí é só preposição A mais o verbo ver. Não tem nada, não tem nenhuma relação com o verbo haver, tá bom? Olha só. Essa sua conduta não tem a ver com você. Não tem, não diz respeito a você. Não tem relação, não tem afinidade com você. Então a gente vai utilizar a preposição A mais o verbo ver, quando tiver essa noção. Quando a, quando a gente diz respeito a, quando a afinidade com, relatividade com, tem relação com. Aí eu tenho a preposição A mais o verbo ver, tá legal, rapaz? Isso não tem a ver com você. Preposição A mais o verbo ver, tudo bem? Beleza. Terror, e com o verbo haver, que a gente às vezes fica na dúvida, né? Bom, eu posso ter sim uma locução verbal, que é o ter, a, a, ver. Exemplo simples. Eu poderia colocar o seguinte, é, trabalhamos numa empresa, então nós trabalhamos numa empresa, e nós temos a haver cerca de 3 mil reais na empresa. Nós temos a receber. O verbo haver nesse contexto, veja só, ele é precedido da preposição A, então eu tenho um A a mais aí, ó. Ter, a, a, ver. Eu tenho o verbo ter, ele pode ser flexionado, eu tenho a preposição A, mais o verbo haver, que dá a noção de receber. Nós temos a haver na empresa cerca de 3 mil reais. Eu também posso ter o seguinte, cara, eu tenho a haver com a Receita Federal cerca de 5 mil reais. E agora, é receber? Eu tenho a haver com a Receita Federal. Nesse caso, com a preposição com, e também pelo próprio contexto, a gente sabe que a gente tem que saudar uma dívida. Eu tenho a haver, eu tenho a saudar uma dívida lá com a Receita Federal, tá legal? Então, muito cuidado com isso, né? Ter, a, ver. Na ideia de afinidade, é só a preposição A mais o verbo ver, precedidos os dois pelo verbo ter, tá legal? E sua flexão. E quando nós tivermos o verbo haver, normalmente é para receber ou para pagar alguma coisa. Tudo bem? Meus amigos, se vocês gostaram disso, da nossa dica de hoje, Então, é só clicar no gostei, dá uma força para a gente aí. E outra coisa, mantém a sua atividade física, tá legal? Estou tentando manter a minha também, tá bom? Bom, meus amigos, se vocês também quiserem receber os nossos contatos, né? Toda a novidade que a gente tem nos nossos vídeos, vá lá, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, e até a próxima dica. Um grande abraço para vocês.